E quando elas estão abundantes e com bom preço, né gente? Porque hoje em dia não tá fácil a gente cozinhar só com o que a gente gosta. A gente tem sempre que buscar as ofertas do dia. E obviamente, agora em janeiro as cerejas ficam mais em conta. Porque todo mundo que não comprou no Natal, deixou sobrando ali no supermercado. Então elas normalmente ficam mais baratinhas. Eu fiz, até postei nas minhas redes sociais. Depois vocês procuram lá, arroba carolicrema. O tradicional bombom de morango, que é um brigadeiro branco. Com morango dentro, banhado no chocolate. Eu fiz com a cereja, gente. Ficou delicioso. Como é que a gente faz? Seja com morango, seja com uvas, seja com cerejas. Você vai fazer um brigadeiro branco. E uma coisa que eu falo é que brigadeiro branco não é de chocolate branco. Ele é só o leite condensado, uma lata pra uma colher de sopa de manteiga. E uma colherinha de café, assim, de extrato de baunilha. Cozinha ao ponto de brigadeiro. Deixa descansando, ele precisa esfriar umas duas, três horinhas. Até se você puder fazer de um dia pro outro, fica mais fácil. E nesse caso, nem precisa guardar na geladeira. Pra você ficar muito difícil de trabalhar. Pode deixar na temperatura ambiente, a não ser que você more num lugar super quente. Bom, esse brigadeiro frio, você vai pegar uma porção do tamanho de uma bola de pingue-pongue. Vai espalmar na sua mão, como se fosse pra fazer uma coxinha. Coloca as cerejas, ou o morango, ou as uvas. Quando eu uso cereja assim, eu tiro a sementinha da cereja. Eu corto ao meio, com uma colherinha eu tiro a semente. Cereja eu uso duas, morango um, e uva duas, tá? Pra ficar um doce grandão. E aí você envolve a cereja com o brigadeiro que você espalmou na mão. Fecha, faz uma bolinha. E aí você vai banhar no chocolate. Quem sabe temperar o chocolate, pré-cristalizar, que põe na pedra de mármore, dá o choque melhor. Se não, uma dica é o chocolate fracionado. Ele não precisa de temperagem. É um chocolate que não é puro, não é o melhor chocolate que tem. Mas quebra um galho pra aquele momento que a gente quer uma coisa bem especial. E eventualmente não sabe temperar o chocolate, tá bom? E você também pode mandar as suas dúvidas, perguntas ou pedir receitas pelo e-mail. Hoje pode arroba bandnewsfm.com.br E nas redes sociais, arroba carolecrema. Participe! Participe!